Oi amores, eu sou a Solange Alvenda e se você tiver afim de ficar por dentro de tudo que acontece no Pernambuco, é aqui, Pernambuco na TV. Passo o dia sonhando, pensando em você, meu amor, eu não quero ficar nessa situação, você sabe que eu tinha amor e não posso ficar longe de ti, por favor, meus sentimentos estão nessa canção. Pernambuco